E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone, senhores, pack opening de Goblins e Gnomos e packs normais, foram 80 packs já comprados e já abri 20 no último vídeo, se você não viu, eu vou tentar lembrar de deixar uma playlist na descrição, mas se você não esqueci, entra aí no canal que vai ter lá, ok? Ok, a gente vai começar aqui já abrindo, hoje a gente vai começar pelo Goblins e Gnomos, ainda tem mais 30 packs de cada um, o legal é que parece que eu nem abri, já veio no último vídeo, veio bastante, veio duas lendárias, jovens, nossa, um saltador metalodonte é bom, velho, caralho, isso é interessante, mano, um hunter, um mecha hunter, caralho, um mecha hunter é uma coisa que eu nunca vi no Hearthstone, ok, sem vergonha de uma rarinha, ok, que merda, igualdade, eu já tenho várias, vai virar porcana, vai virar tanto porcana essa parada, é da hora que eu abro 20 packs, velho, E eu nem vejo passar, caralho, veio uma, duas, três raras e uma épica, ok, então temos o robôzinho bosta, as três raras em sequência, reciclar, luz de naruzinho, boa, dorado, se for necessário, eu queimo você, eu transformo você em pó, eu quero pó, e aí de hoje veio o Andário de Espírito, caralho, é muito bom, velho, dá para fazer um deck, olha, caralho, isso já começa a dar estrutura para um xamã, aí, para um deck como lox xamã, interessante, senhores, interessante, ok, temos uma rara nesse aqui, Também, acho que veio quatro raras, eu queria o que, né, eu queria o que, eu tô queimando minha sorte, não veio ainda o que eu fiz, que é o meu doutor, cabum, 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 opa, abriu o épico primeiro sem querer, veio um atirador bom de bico, seu poder herói que pode alvejar lacaios, isso é bom para caralho também, hein, isso é bem interessante, isso é bem interessante, mas ainda não veio a caça pelo cabum, velho, a caça, dois rarinhos aí, tá bom, meu doutor, veio, veio uma sacerdote, um sifão de alma, destruiu um lacai e restaure três de vida do seu herói, isso é bem legal, Eu tô sentindo que eu tô montando também mais um deck de bruxo bacana, vocês que acompanham o que manja o Hearthstone, vamos dar uma dica desse deck que vocês estão vendo com esse pack opening, porque é isso que é muito importante para a gente trazer o pack opening, vocês me ajudarem, falarem, empatia, essa estratégia vai dar certo, sensei de ferro, ok, abre um pack normal, mano, esse pack está cacete, velho, meu Deus do céu, esse negócio de abrir pack, nossa, isso aqui vicia de um jeito, senhor, de um jeito, técnico de controle mental, Isso aqui, porra, eu oficialmente vou conseguir fazer vários decks mecha, são chatos, são, mas eu acho que talvez, garanto aí, quem sabe, uma briga por um lendário aí, essa é a meta, né, brigar sempre pelo lendário, como a gente chama, mas é bacana, compre um card, se for um lacai, transforma uma galinha, que merda, abre um pack normal, puta, pó pra fazer o meu doutor cabum vai vir na marra, se ele não vier, eu faço na marra, essa é a verdade, demolidor, Ah, ok, tudo bosta, é um demolidor legal, até dá pra deixar no campo uma cara, pra vocês verem ele, pãs, mano, um mecha hunter me parece uma ideia agradável, eu consigo pensar, eita, porra, que isso, velho, só veio arma nesse pack aqui, veio mais um mag explosivo globulin, muito bom, porque veio um dourado, e cada vez eu fico mais perto de tentar estourar aquele dourado, mas como ele importa, que foda-se, tô cagando essa carta de dourado, não, eu quero, eu quero montar um deck competitivo, pacificador, o dourador, esse cara é bom, eu gosto dele, é chato, E o terror do caos também é bom, eu acho que eu vou conseguir montar um bom deck de bruxo no final das contas aqui, mas a real é que, puta, não veio um lugar nesse vídeo, né, tá tentando um pouquinho, mas é que não me deu muita sorte não, jovens, Tá, abriu um rarinha ali, foda-se, e um guardião de cobalto, ok, sobraram aí alguns decks, alguns packs ainda pra abrir, mas é porque no último eu dei muita sorte no último vídeo, então esse aqui, mas eu tô confiante, jovens, ó, veio mais uma épica aqui, ó, épico, Elemental da Terra, provocar sobrecarga, ah, é bom, ele é bom, talvez, não sei, eu sou meio chato com sobrecarga, velho, eu reclamo bastante quando eu coloco card como sobrecarga, nunca dá certo, Se eu coloco sobrecarga, o cara vai lá e transforma ovelha, é sempre isso que acontece, compre o card, se for uma fera, ela custará 4 a menos, isso é interessante pra caralho, hein, Pra minha cara, pro meu deck de Hunter, é muito bom, abrimos mais aqui, depois disso vão faltar, então faltam 5 packs, Ahm, ok, mais uma aqui, de boa, nada demais, nada, a gente tem uma B aqui, cuzão Fogo Sagrado, ah, legal, legal, interessante pro meu sacerdote também, Vou causar 5 pontos de instalação de vida, é uma carta, às vezes, do GG, né, jovens, aparecer na hora certa, ok, mais nada aqui, só um encolhista, Tem mais um chamar ajudante, nada muito ruim, a gente vai fechar com um Goblins e Gnomos ali, porque fica a esperança aí, A Caça pelo Doutor Kabum, vou abrir aqui mais um pack normal, então, e pra fechar a entrada, a gente começou com um deck de, um pack de Goblins e Gnomos, A gente tá finalizando, agora é agora, senhores, vamos lá, energia positiva, porque no último sempre vem, a gente joga ele aqui, chá, uau! Não, não veio nada, ok, veio um Yeti dourado, beleza, concede uma peça, e veio um normal, isso é bom, eu vou queimar esse bosta, essa é a verdade, Exorcistinha, provocar o gueto de guerra, é assim que vamos terminar mais esse vídeo de pack open no segundo episódio, Não perca, rolou já o último aqui no canal, o primeiro, e se você quiser ver, vai ter mais dois, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço do Patófio, até a próxima, e valeu!